e aí pessoal beleza roger aqui e hoje é mais um serviço aí galera no gta 5 aqui online serviço roll de 68 né e vamos ver o que a gente vai conseguir aqui deixa eu ver vou jogar com esse brancão aqui mano o que a gente vai conseguir aqui não é com carros personalizados só os carros originais aqui jogar de entite branco cara jogar com branco geladeira não tem uma galera online né então eu tô jogando aqui serviços aleatórios mesmo não dá um visual aqui na galera maravilha o meu que a gente vai conseguir aqui hoje galera não não conheço esse mapa essa pista né e vamos lá tô melhorando um pouquinho aí a minha direção não tá 100% aí mas já tá bem melhor cara os caras já vão começar a bater aqui e maravilha eita caralho meu bicho é sempre uma maravilha isso aí galera tem o prazer de ficar batendo cara não sei que as caras ver nisso e acaba prejudicando o cara vem doido para bater o cara se prejudica pior que os caras dá uma sorte mano que maria dos caras que bate o cara não roda vem sei como o cara quase não roda até que eu tô chegando ali no bolo ali é bom que os caras estão brigando aí de repente um acidente assim ó e gosta agora aí ó o tio roger sai vazado boa os caras se acidentou uns três tem um cara só na minha cola aqui que filha da puta hein bicho cara trepou em cima do meu carro os caras chega muito fácil em mim é que os caras estão desentornos também não tem essa é que os caras estão correndo aí pra caramba o saldo espumato ali e essa tela eu acho que é boa para os entornos mesmo em e os caras chegam brincando em mim só tem um cara na minha frente e o cara tá correndo bem aí é muito difícil alcançar ele só se o cara fizer uma merda o cara do carro carro do cara corre pra cacete só se o cara fizer uma barbeiragem daquelas já era cheguei em segundo até que tá bom ainda pra quem tá começando acho que só eu que correi de entite todo mundo desentorno então é isso galera não esquece de deixar aquele like favorito para a divulgação se não é inscrito no canal e vem gostando contudo se inscreva que mais vídeos e conheci virão um abraço a todos fiquem com deus e até mais fui galera um abraço tchau tchau tchau